A CIDADE NO BRASIL Então mandem uma carta, porque eu posso... resolver! Oi, gente! A carta de hoje vem de lá das longínquas florestas da Ásia. E quem a escreve é um animal que tem sérios problemas com o clima. Uau! Olha só toda essa chuva! Não é à toa que chamam de floresta tropical. Mas onde ela está? Ali está ela! Vocês a reconhecem? Sim, ela é o Morango Tango! Rapaz, ela está molhada ou o quê? Não foi à toa que ela me escreveu. Ela está cansada de ficar molhada o tempo inteiro. Tudo na floresta tropical fica molhado. Nem mesmo as plantas gostam de tanta água. É por isso que muitas folhas têm uma camada escorregadia e serosa, escorregadia em cima e pontas bem afiadas, para que a chuva escorra pela folha e pingue lá no chão. As folhas à prova d'água podem ser muito úteis para inventores como eu e a Orango Tango. Ela transforma uma folha da floresta em guarda-chuva e aproveita para matar a sede. Que demais! Mas uma folha só não é um grande guarda-chuva. Então, eu criei uma coisa muito maior. Vejam só! É o meu Uber Guarda-chuva Orangomático! Primeiro, as folhas mantêm a chuva longe. Mas quando você liga o motor, as folhas giratórias sopram o vento que seca os pelos da Orango Tango. Uhul! Genial! É isso aí, Orango Tango! Problema resolvido! Um Uber Guarda-chuva Orangomático saindo! Baterias não inclusas. Exige alguma montagem. Viram? Eu resolvi! Ah! свидanPao! Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto